Quando você sai Pra enfrentar a dura lida Ele guarda a sua vida Te livrar do mal Nas ruas da cidade Ele sempre está contigo Ele é fiel amigo Não há outro igual Ele é abrigo seguro Quem está com Ele Não teme o futuro Ele é abrigo seguro Quem está com Ele Não teme o futuro Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Não há outro igual Não há outro igual Seu nome é Jesus Sim, é Jesus Não há outro igual Lá pelo trabalho Ou em uma condução Ele sempre está contigo Dando proteção E quando você chora Machucado pela dor Ele mostra seu carinho E derrama amor Ele é abrigo seguro Quem está com Ele Não teme o futuro Não teme o futuro Ele é abrigo seguro Quem está com Ele Quem está com Ele Não teme o futuro Ele é abrigo seguro Ele é abrigo seguro Seu nome é abrigo seguro Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Sim, é Jesus Não há outro igual Ele é abrigo seguro 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 Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Difícil era o caminhar Nunca pensei que fosse alcançar Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o bem Tu fazes que tudo opere para o bem Pai, em Tua presença adoramos Prostrados com todo o coração De joelhos louvamos Aleluia Nosso amado Deus Aleluia Junto ao céu Nós cantemos Estrela da manhã Teus olhos queimam com fogo Brilhas como o sol És o nosso desejo Aleluia Nosso amado Deus Aleluia Je dois ser as companhias Aleluia Nosso amado Deus Aleluia Junto ao céu Nós cantemos Junto ao céu Nós cantemos Junto ao céu Nós cantemos Todos os anjos Todos os anjos Cantam Santo é o Senhor A terra responde Santo és Tu Todos os anjos Cantam Santo é o Senhor A terra responde Santo és tu Santo és tu Todos os anjos Santo és tu A terra responde Santo és tu Amém Amém Santo és tu Aleluia! 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 Santo és Tu! 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 Aleluia! 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 Ele tem sido